E aí, pessoal! Nessa videoaula, a gente vai ver como você salvar em JPG ou PDF no CorelDRAW X8. Eu vou criar aqui um projeto simples para a gente fazer esse processo. É um processo simples de fazer. Eu vou importar uma imagem aqui para colocar no projeto. Coloque a imagem aqui só para mostrar como é que faz. Vou colocar aqui nessa folha em branco. Pronto! Agora, um detalhe importante. Para que você não tenha problemas na hora de exportar o arquivo, como travar, ou problemas na hora de abrir o arquivo em qualquer formato que esteja, é importante que você esteja com o CorelDRAW mais atualizado possível. No caso aqui, eu estou usando o CorelDRAW X8 e eu estou com a versão 18.1, que é a versão mais recente até o dia de hoje. E, se tiver uma versão ainda mais recente, você deve atualizar, que geralmente contém correções para esses problemas relativos aos formatos de exportação. E é simples de exportar. Você tem um documento aqui, eu não salvei ele ainda, você pode exportá-lo simplesmente indo em arquivo, exportar, e aqui você pode selecionar o formato. Veja que eu tenho aqui já o formato pré-selecionado, JPG, que é um formato que oferece arquivos menores e com a melhor qualidade possível. Você pode selecionar aqui, nessas opções, aqui eu vou selecionar JPG mesmo, você pode dar um nome ao arquivo, deixar desse jeito, e clicar em exportar. E aqui, nas opções, você pode selecionar a qualidade, tipo, eu quero alto, que corresponde a 20% da qualidade do arquivo original importado. Se você escolher o mais alto, será 100%. Então, o arquivo vai ter a sua qualidade máxima possível. Só que vai crescer, obviamente, o arquivo vai ficar muito maior. Então, eu recomendo você deixar no modo alto aqui. Caso você queira mexer em outras configurações, basta selecionar aqui, nessas opções aqui, né? Tem várias aqui. Agora, é só dar OK para concluir o salvamento, e já está no formato JPG, lá em documentos. E caso você queira exportar para PDF, salvar em PDF, é só vir em arquivo, exportar, e selecionar o formato PDF aqui, ó. Pronto, agora é só dar o nome ao arquivo, caso você queira, selecionar o local onde quer salvar, né? Aqui está documentos, eu vou deixar documentos mesmo, e vou clicar em exportar. E aqui temos as opções de PDF. Você pode escolher a segurança, tipo, colocar uma senha no arquivo, pode mexer com outros objetos aqui, ó, relativos à qualidade do arquivo. No caso aqui, você pode deixar como está aqui, ó. Pronto, aqui em geral vai estar desse jeito. No modo de compatibilidade, você pode deixar como está aqui, Acrobat DC, que vai estar compatível com qualquer leitor de PDF, né? E aqui você pode selecionar, se o documento tiver mais de uma página, você pode selecionar salvar apenas a página atual, ou uma página específica, ou o documento, os documentos que você tem aí, abertos aí no programa. Então, eu só vou clicar aqui em OK para concluir o salvamento. Pronto, agora eu já tenho aqui os arquivos salvos em documentos aqui, e estão prontos. Veja aqui o projeto em formato JPG, que é o formato de imagem, e também em PDF, nesse aqui. Qualquer leitor de PDF que você tiver aí, vai abrir o arquivo perfeitamente. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aí, clique em gostei, e até mais! E aí E aí E aí Obrigado.